Doutora Marcos Leite e professor Neuzael Mendes, Faculdade de Médio Cúbico. Doutora Damares Moura, presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, OAB de São Paulo. Doutor Ney Baranhão, jurista de Cristo, juiz de trabalho do Benete Pará. Professora Regina Marques, escritora acadêmica de letras de medicência. Doutora Alcides Vieira, vota em Ipanema, pastor José Viana de Oliveira, coronel Aki Flaíro Martins e família, doutor Romero Lovato, advogado de Alboroxo, doutor Rogério Alves César de Castro, advogado de Rio de Janeiro, doutor Marcelo Chael, comissão do Direito dos Humanos da OAB, doutor Dess Silva, empresária, professor Alcides Samuel Luz, da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania de São Paulo, pastor Jason Freitas, redator da revista Administração Eclesiástica, CBB, professora Ana Júlia Reguí Santos, diretora da Convenção Partística Fluminense. Professor, doutor, reverendo Dricker, reitor da Faculdade Teológica de Belém de Pará, doutora Rosinelli de Favete Léber, diretora executiva da Igreja de Metodística, empresária Lianovale, comunicadora social, doutor Denis Tavate, pastor advogado do Alcumar do Sul do Sul, doutor Carlos Lorenzetti, presidente do Soliciano da CEMPRA e Avidão do Brasil, jornalista Dei Garcia, da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, doutor Márcio Marcos, pastor advogado do Botafogo, jornalista Elidia Miranda, redatora da revista Show da Fé, Igreja da Graça, estudante Alexandre Paula, de Fontaneta, doutor William Douglas, escritor e juiz federal, doutor Israel Oliveira, advogado do Ipacabana, doutora Cristina Pereira, advogado, jornalista Zaira Capa, de Fontanete, professora Maria Angélica, União Feminina do Dr. Batista Fluminense, teatro dos Reais, de atores professor do Batista Fluminense, doutor Bernardo Fábio, professor de silêncio, liberdade e religiosa. A verdade, a verdade, que as pessoas são pessoas...